Vamos lá turma, para fechar esse módulo de revisão, achei esse script bem interessante. Ele permite salvar um bloco de notas, um arquivo de texto, com o resultado das buscas realizadas no documento. Interessante, né? Então vamos aqui, ele vai fazer esse mapeamento. Primeiro você tem que ter alguma busca aqui, aplicada, ativa. Então, ele funciona tanto com busca de texto, quanto busca do grep. Então, digamos que você queira, por alguma razão, fazer uma seleção e retirar do documento tudo o que está entre, como já usei em outros cursos e outras aulas aqui, entre parênteses, com tudo o que está em negrito. Então, enfim, você identifica um padrão de busca e aí o script, ele vai criar um documento com o resultado dessa busca. É isso. Então, vamos fazer aqui um simples, que é como pegar tudo o que está entre parênteses. Então, já sabemos que o parênteses precisa ser escapado, porque ele é um carácter da expressão regular. E eu vou colocar aqui o nosso coringa, ponto, asterisco, interrogação. Estou buscando no contexto aqui do documento todo e eu vou, ó... Então, ele está pegando tudo o que está entre parênteses. Seria interessante para você, de repente, ter esse texto, todo esse texto separado, com alguma revisão já restrita, ali, direta, nessa parte, em vez de estar no contexto do documento. É isso que esse script vai fazer. Quando você está aqui com uma busca ativa e executa ele, olha só, ele mostra a busca, ele mostra que tem 30 resultados e todos os 30 estão aqui. É interessante. O caso prático de uso, eu imagino que você, no dia a dia, pode identificar até melhor do que eu, mas, depois, comenta no grupo, né? Vários desses scripts aqui, comenta lá no grupo de alunos, como você usou, que isso pode inspirar até outros alunos também, como melhor aplicar isso no dia a dia. Mas, fechamos aqui esse módulo com essa dica também bacana, como você ter, de forma prática, num bloco de notas aqui, de texto, toda a busca que você está fazendo no documento. Até o próximo módulo, vamos falar de hiperlink. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.